A voz é assim ó Can't you see, he'll be on me Chega junto tocando a pedra Vem pra cá curtir Rastre e desgraça E toma cachaça ladrão Vem lá de japonesa Chirinha Vem pra cima do show Can't you see Fica certa da linda Mais uma exclusiva 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 Oh Don't save me life You've got to decide Essa é mais uma exclusividade Feel you in the door Vem lá de rastre e desgraça Toma cachaça Vem lá de japonesa Vem lá de japonesa We've been over Jovem Cachaça Cachaça